37 graus marca o termômetro agora nesse exato momento agora são 16 horas mais 33 minutos 37 graus aqui em Barra do Garça nesse dia 7 e nós vamos mostrar para vocês como estão os rios aqui da nossa região mesmo a pedido da Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária pedindo para que não para que não aconteça as aglomerações mesmo assim a população não resiste esse calor e um rio tão bonito tão gostoso desse a gente vai mostrar para vocês agora dentro do programa JP do Araguaia Olha é difícil da gente é falar que num calor desse chegando aí praticamente até 38 graus eu creio que nesta segunda-feira nesse 7 de setembro feriado é feriado nacional aonde várias pessoas estão aí com seus familiares e amigos as margens do nosso lendário rio Araguaia desde a cidade de Araguaiana até a cidade de Aragarças é e por que não dizer também aqui em Pontal do Araguaia nós estamos em uma das praias mais conceituadas aqui da região de Barra do Garças estamos falando praticamente dessa localidade aqui é a praia primavera é é da Rosânia e também de toda sua família e porque não se dizer do nosso saudoso Sérgio aqui por enquanto a Rosânia não abriu ainda para os banhistas né ela ainda está é aí obedecendo a legislação as leis aonde se fala a vigilância sanitária e a secretaria de saúde porém aguardando as determinação do estado para que possa liberar alguns pontos estratégicos e turistas até porque frisando bem nós estamos num período bem seco um período quente um calor muito grande é onde as pessoas infelizmente é se aglomeram para poder é curtir um pouco e banhar um pouco também com seus familiares que realmente o calor está imenso imenso demais da conta está calor e aí aonde que as pessoas não respeitam a determinação que manda as leis né que aí da vigilância sanitária e também da Secretaria de Saúde em manter o distanciamento social e nós estamos fazendo essa matéria hoje nessa segunda-feira dia sete de setembro né feriado nacional nós resolvemos vir aqui até a praia é primavera aqui de Pontal do Araguaia aonde se limita o estado de Goiás do outro lado e aqui Mato Grosso porém no estado do Mato Grosso é ainda está as leis ainda estão muito branda ainda não liberando totalmente ou liberando parcialmente os pontos turísticos e você que está assistindo esse vídeo do JP do Araguaia peço a você que possa se inscrever no canal do youtuber do JP clique no sininho deixe um like um joinha aí para o JP e se você estiver assistindo aí através do Facebook que compartilhe esse vídeo mas é dessa forma né contando que você respeite né que você respeite a limitação e de um para o outro não sei o porquê não há dúvida né que você também não possa curtir porque tá quente demais da conta hoje como os demais também demais pessoa eu peguei minha família e vim aqui para mostrar para vocês como é que está aí essas praias lindas maravilhosas quero agradecer as imagens do Cauã Godóis e nós JP do Araguaia registrando tudo para você mais uma vez não se esqueça de compartilhar os trabalhos do JP do Araguaia agora é hora de dar um tempo para você que você mergulham né Cauã vamos então bora nessa olha é difícil né falar assim ah eu não vou na beira do rio rio é o calor está demais né mas se realmente quem mora aqui em Barra do Garças com tal do Araguaia e região se vem falar que vim no Rio Araguaia e não entrar nesta água gostosa não é morador aqui de a nossa região né que aqui realmente é um dos lugares que nós temos o privilégio em dizer que somos barragarcense nato barragarcense inteira tantas belezas naturais está de parabéns a nossa região de Barra do Garças pena que estamos passando por um período crítico né um período aonde requer distanciamento social e para até passar essa pandemia do covid-19 até passar essa pandemia do coronavírus sei que a saudade é imensa de muitas pessoas que falam nossa como era bom é sem ter esta pandemia né como é bom relembrar que tivemos aí a temporada de praia a última de 2019 e vocês mesmo pode ver nas imagens nesta mesma praia onde hoje está deserta a praia primavera aqui foi um palco de de encontros familiares pessoas oriundas de vários lugares de Goiás Mato Grosso Mato Grosso né do Tocantins Distrito Federal onde tive a oportunidade de entrevistar várias pessoas aqui nesse ano de 2019 né mas se Deus quiser vai passar isso tudo vai passar isso tudo vai passar nós vamos retornar e nosso Rio Araguaia é lindo demais da conta tudo passa tudo vai retornar vai retornar o que era antes se Deus quiser valeu gente obrigado vocês que estão assistindo aqui nesse vídeo não esqueça de compartilhar aí valeu fique ligado que tem muito mais